Prezado internauta, você sonhou com milho? Então, o sonho com milho, ele está falando de aprovação e também está falando de merecimento. Então, você será bem visto e honrado em virtude da aprovação, o seu coração foi aprovado. Isso se o milho era bom, se você comeu milho e gostou do gosto, se o gosto do milho deu prazer pra você. Se você degustou o milho alegremente, tranquilamente, se sentiu bem comendo milho, o milho assado, milho verde, então, está falando de aprovação. Mas você também precisa manter-se no cuidado, na vigília, né? Pra não se desperceber dos bons costumes, das leis, tá? Mas a princípio, o que o sonho está figurando? Que o seu coração foi pesado e você está pro caminho da prosperidade, como todos os demais da sua comunidade, né? Ele é um sonho muito positivo. Eu tenho uma playlist aqui que fala de interpretação de sonhos com milho. O nome da playlist é Sonhos com Milho. Dê uma olhada porque pode servir positivamente pra você. Mas se você sonhou que comia o milho assado, veja bem, se você gosta de comer milho assado, e se você gosta na vida de vigília de comer o milho assado, e agora sonhou que estava comendo milho assado, então, o sonho está evidenciando pra você um acontecimento similar àqueles os quais você come milho assado na vida de vigília, tá? Agora, se você não costuma comer milho assado e sonhou que estava comendo milho assado, então, está representando pra você um evento novo na sua vida, tá? Um novo acontecimento, algo inédito, daí, tá? Uma nova situação. É muito positivo sonhar com milho. Tem a ver com o seu status social, né? As áreas das finanças, né? Assado em todas as áreas ali, tá? Só porque, quando nós sonhamos com milho, também não podemos nos esquecer de que precisamos nos vigiar, tá? Mas o enunciado pra você é bom, tá? Muito provavelmente, se você está vendo milho, é porque você foi julgado, tá? Por outros, né? Mas, entre o julgamento de outros e o do divino, prevaleceu, é claro, o do divino. E se você sonhou com milho e o milho estava bom, estava com bom gosto, estava saudável, não tinha nada de podre, nem de errado com o milho, nem bicheira, nem nada, nem traça. Então, é muito positivo. Quer dizer que, na balança do divino, você foi aprovado. O seu coração é bom, tá? E o caminho da prosperidade está pra você, sim. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. Eu terei o maior prazer em interagir com você aqui nos comentários ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E tenha muita alegria e gratidão no seu coração, porque você é o sonhador mais amado do cosmos. Porque se chegou até o meu vídeo, é isso também que quer dizer. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor, viu? Então, gratidão por assistir aos meus vídeos.